Ah, se você pudesse sentir Ontem não consegui dormir Sem ouvir a tua voz cansada Você devia estar aqui pra ver Aqui não para de chover Desde que você voltou pra casa Se o meu lar for onde é a fé Tua respiração vou morar Na tua voz, ao menos Até o final dessa canção Meu coração Ah, será que você vai lembrar Onde é que você vai guardar O rascunho dessa história Ou vai fazer fogueira pra queimar E vê que não dá pra fechar A biblioteca da memória Você já me conheceu o bastante pra saber Se é o sol ou não Como o bastante pra você Quando acordar Quando a música acabar Eu posso te ouvir Eu sinto como se nós Não estivéssemos a sós Você está aqui E eu sinto que eu posso estar Em qualquer lugar Eu sinto que eu posso estar Você já me conheceu O bastante pra saber Seu sol abrou O bastante pra você Quando acordar Quando a música acabar Eu posso te ouvir Eu sinto como se nós Não estivéssemos lá só Você está aqui Eu sinto que eu posso estar Em qualquer lugar Eu sinto que eu sou Eu sinto que eu posso estar aqui Eu sinto que eu posso estar aqui